Olá galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. Aqui você recebe todos os conteúdos do Botafogo, você não perde nada. Então, se inscreve no canal, não se esqueça. Botafogo está trazendo alguns nomes, nomes que não estão agradando os torcedores alvinegros. Muitos nomes desconhecidos, jogadores de Série B, que a gente não ouviu falar durante o ano. Então, o torcedor não está se animando. E aqui eu quero trazer alguns nomes que poderiam vir e também não são caros. Que a torcida poderia se animar mais. Um deles é o Everaldo, atacante da Chapecoense, fez um bom campeonato brasileiro. Foi um dos grandes responsáveis da Chapecoense, ainda conseguiu somar bastante pontos. Ele é um lateral, muito lateral, nada a ver. Ele é um atacante centroavante, presença diária, que faz gol, briga, tem uma qualidade técnica. Quem assistiu os jogos da Chapecoense vê que ele tem uma qualidade técnica. Então, Everaldo da Chapecoense seria um bom nome. E também da Chapecoense, Bruno Pacheco, lateral esquerdo. Sempre avança muito bem, tem um poder de marcação. A gente trouxe o Guilherme Santos, que a gente nunca ouviu falar do Paraná. O Paraná terminou na sexta posição. O Lúcio Flávio até elogiou ele. Mas Bruno Pacheco já rodou alguns times aí. A gente sabe da qualidade dele no cruzamento. Também fez alguns bons jogos. Quem acompanhou a Chapecoense. E seria um bom nome. Ricardinho, meio do Ceará, que já veio em outras sondagens do Botafogo. E nunca fechou. Mas seria um bom nome para ali organizar o meio. Não seria caro, na minha opinião. Não seria caro, porque já está ali há bastante tempo no Ceará. Não recebeu propostas para sair. Então, Ricardinho, do Ceará, seria um bom nome. Um, para a lateral direita, eu traria o Nino Paraíba. Um lateral direito que já rodou aí por times de Série B. Não teve nenhuma grande oportunidade. Um time de primeira divisão grande, né? Mas, tipo assim, eu também tentaria investir no Nino, porque é um cara que tem vigor físico, ataca, tem uma dificuldade na marcação. Mas, tipo, a torcida conhece, sabe também que ele tem um poder ofensivo que seria importante nesse início do ano de 2020 para o Botafogo. Também o Apodi, que é um jogador que a torcida já viu no CSA esse ano. Está sem clube. Poderia pintar também ali na lateral direita. A gente sabe que o Apodi já está com uma certa idade. Mas, seria um nome para você também pensar. E aí você vai fazendo uma avaliação dos times que caíram para a Série B. Aí você vê um Cruzeiro. Pô, você pode olhar o elenco do Cruzeiro. Existem jogadores caros? Sim, existe. Mas, pô, se você pegar um ou outro, tem qualidade. A gente sabe que o time do Cruzeiro teria qualidade para terminar mais à frente do campeonato. Mas, alguma circunstância, né? Falta de pagamento, essas coisas todas aí. Aconteceu que o Cruzeiro caiu para a Série B. Mas, seria um bom... O Botafogo podia olhar para o elenco do Cruzeiro. Eu não estou nem falando dos grandes nomes, como o Thiago Neves e o Fred. E trazer. Você vê que o Flamengo trouxe o Pedro Rocha. É um bom jogador, mas não conseguiu tirar o Cruzeiro dessa situação. Então, o Botafogo poderia também olhar para o lado do elenco do Cruzeiro. Que tem boas peças, tem zagueiros também que, talvez, por não estar mais motivado no Cruzeiro. Podia pintar no Botafogo. Botafogo fazer um algo a mais para trazer alguns jogadores do Cruzeiro. Então, é isso, galera. O que vocês acham? Tem algum nome que você vê que é barato? Que daria para o Botafogo trazer para esse ano de 2020 que vai começar? Com o Copa do Brasil, com o Campeonato Carioca. O Botafogo quer usar a garotada no Campeonato Carioca. A gente lembra que, nesse ano, o Botafogo foi péssimo, péssimo no Campeonato Carioca. Tem a Copa do Brasil, que enfrenta o Caxias do Rio Grande do Sul. É um jogo perigoso. Por se tratar de um jogo só. E o Botafogo ainda está em reformulação. E também deixar o recado aí para os torcedores. Se inscrever no canal. Também virar sócio-torcedor, que é importante. Tem planos de 14,90. É a hora de a gente apoiar o nosso time. É a hora de a torcida mostrar a força que tem o Botafogo. A gente sabe que teve a campanha Ninguém Ama Como A Gente Foi Líder no Twitter. Então, a gente sabe que a torcida do Botafogo tem força. Agora é a hora de mostrar no sócio-torcedor. Mesmo sabendo que as contratações não estão sendo o que o Botafogo queria. Ninguém ouviu falar aí. Pedro Raul, Guilherme Santos. Também tem o zagueiro do lado do Figueirense. Também ninguém ouviu falar. Até o Figueirense passando por aquela situação do clube empresa. Trazendo um zagueiro do Figueirense até estranho. Sou estranho. Quase caindo para a série C. Mas é essas contratações aí do Botafogo. E você, deixe sua opinião aqui nos comentários. Quem você traria para o time do Botafogo 2020. Valeu galera. Se inscreve no canal. Um bom domingo a todos.